A proposta de Casa Pixel eu achei muito interessante pela ousadia do projeto. Primeiro porque é uma casa que ela não é uma casa existente, então ela pode ter as dimensões e as proporções que nós gostaríamos de trabalhar num bom projeto. Segundo a localização que é charmosa, literalmente à beira de uma praia deliciosa, que faz com que a proposta em si já seja muito atraente. Fazer Casa Pixel é mostrar o nosso trabalho numa dimensão muito grande para um número de pessoas que nem sabemos aonde estão e aonde vão ver o nosso trabalho. Isso é muito importante e acho que abre uma janela para que o trabalho que nós fazemos em Goiás, que tem uma conotação atemporal, que pode ser colocado em qualquer lugar do mundo, seja visto por as pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer instante que as pessoas estejam.